Me ameaçar. Gente, eu não sou nada pra ela. Eu não sei porquê, mas eu digo, só luz de Deus, eu sou muito forte. Essa é uma criatura que parece digna de pena, digna de pena, porque é uma mulher com muito dinheiro, querendo me atingir, uma mulher digna de pena. Não tenho medo, estou falando, ela é digna, ela pode ter o dinheiro dela, mas ela não vai me tirar daqui não, ela não vai, porque eu vou pra todo lugar, pra redação, jornal, onde for. Eu queria saber, seu prefeito, aos órgãos públicos, qual é o poder que essa dona Miriam do Bar das Meninas tem de vir aqui, dizer a minha irmã que ela tem poder de vir tirar ela daqui. Olha a distância que ela está no carrinho dela, da praia, pra distância do bar. Qual é a lei que permite ela fazer isso? Porque ela pode mandar no bar dela, mas na praia, a praia pertence a Deus e ao povo que utiliza a praia. Então, se eu como prefeito de Cabedelo, os órgãos públicos, que tomam providência, porque isso aqui é o ganhapô da minha irmã, certo? Todo mundo que conhece ela aqui como Rosinha do Camarão, ela é cabedelense. Agora ela vem bater no peito e dizer que ela tem direito, poder de vir tirar ela daqui, qual é o poder que ela tem? Ela pode ter poder no bar dela, mas na praia que eu me lembro, eu nunca ouvi dizer que a praia pertence a ninguém, a não ser da cidade de Cabedelo e aos cabedelenses, certo? Então, se eu como prefeito, os órgãos públicos, tome essas providências, viu? Porque ela se acha muita coisa. Pra uma mulher que veio do nada, viu? Graças a Deus conseguiu o império, agora remexeu com o outro que do nada está vindo. Por quê? Porque a concorrência é grande, é? Então, se eu tome providência sobre isso, que isso não existe. Ela é ambulante como qualquer outro, entendeu? Ela sobrevive daqui, nesse carrinho dela, ela paga água, paga luz, manda a vida de um casado, é uma mulher deficiente, viu? Ninguém trabalha por esportivo, não. Ele trabalha porque ela precisa, ela precisa. Então, eu sou como prefeito, os órgãos públicos, bota essa mulher no lugar dela. Da mesma forma que ela paga imposto, minha irmã também paga, nós pagamos. O dia dela é o mesmo dinheiro da gente, é o mesmo valor. A gente vai comprar a carne, o camarão, o peixe, nós tá pagando imposto. Nós vai na venda, compra um bombonho, nós tá pagando imposto. Se for pra pagar imposto ou pra pagar o piso que a gente tá pisando, a gente paga. Se for pra ter nossos direitos, nós pagamos. Ela é nossa irmã, a gente tá pedindo aqui por ela. Ninguém aqui tá roubando, matando, nem vendendo nada, não. A gente tá pedindo um apelo a vocês, gente. Vocês não vão na casa da gente, pedir o apoio da gente, que a gente tá pedindo um apoio a vocês. E hashtag, por favor, quem vê esse vídeo, compartilha. Deixa ela ali ficar olhando. Compartilhe, por favor. É porque eu fui pra ele também, ali logo também. Deixa ela ali ficar olhando.